Olá, sou o professor Marco Pereira do site EstudoFQ.pt e vamos resolver exercícios de solubilidade da ficha número 2. Se é a primeira vez no canal, aproveita e inscreve-te. Vamos ter exercícios todos os dias até o exame nacional. Então vamos ao exercício. É um exercício de exame nacional de 2012, primeira fase. E diz o seguinte. O ácido sulfídrico, H2S, é um ácido diprótico muito fraco. A reação deste ácido com a água pode ser traduzida por H2S mais duas moléculas de água da origem, o ião sulforito, mais duas moléculas de ião hidrônico. Nós temos aqui ácido diprótico muito fraco. Ácido diprótico significa que ele pode libertar duas iões hidrogênico. Aqui, e a água, foi preciso duas moléculas para receber esses iões hidrogênico. Temos aqui o Ka, Ka de H2S, 10 elevado a menos 23. Então podemos dizer que, a uma dada temperatura, o ácido sulfídrico, temos aqui as primeiras palavras, falam de ioniza-se e dissocia-se. Bem, a dissociação é apenas para os chás ou para as bases que têm o OH, o OH a menos, então aqui, no caso desta molécula, elas ionizam-se. Então, a C e a D, já não vale a pena olhar para elas. Então sabemos que o ácido sulfídrico ioniza-se. Ioniza-se tanto mais quanto menor for o pH, ou tanto mais quanto maior for o pH do meio. Como é que vamos ver? Vamos ter em conta, então, o pH do meio. Vamos precisar de ver se eu tiver aqui H3O+, ou se eu tiver OH- no meio. Pelo princípio de Le Chatelier, se eu tiver uma solução que já tenha H3O+, ou se eu adicionar H3O+, a esta solução, o equilíbrio vai evoluir no sentido inverso. Se eu adicionar um produto, então a reação vai evoluir no sentido inverso. Significa que não vai ionizar mais o H2S, mas sim vai ionizar menos. Então, ioniza-se tanto mais, não será no meio que tenha muito H3O+. Então, vou apagar aqui, para nós vermos se eu tiver OH-. O que vai acontecer é que o OH- vai reagir com H3O+, vai dar água. E, estado líquido, e o sentido vai evoluir no sentido direto. A reação vai evoluir no sentido direto, e podendo ionizar mais, cada vez mais, o ácido sulfídrico. Então, em que meio é que eu tenho mais OH-? O que vai facilitar a ionização do ácido sulfídrico. É no meio básico, em que o pH é alto. Vamos ter um pH alto. Então, é quanto maior for o pH do meio. Não é quanto... Preciso também ter o cuidado de não confundir pH alto com a acidez alta. Como aplicamos menos logaritmo no cálculo do pH, fica o inverso da quantidade. Quanto maior o H3O+, menor o valor de pH. Aqui, então, já temos a resposta para a B. Ioniza-se tanto mais, quanto maior for o pH do meio. Vamos ao 14.2. O sulfúrito de ferro é um sal bastante insolúvel em água, cujo produto de solubilidade é 6, virgulatriz, vezes 10 elevado a menos 18. A precipitação deste sal em solução aquosa é traduzida por esta equação química. Vamos ter a mistura do ferro dos más com o sulfúrito a dar origem ao sulfúrito de ferro. Admitendo, admita que pretende precipitar o sulfúrito de ferro a partir de uma solução aquosa com esta quantidade, com esta massa, de 4,47 gramas de ião ferro. Tendo aqui já a massa molar do ferro, que é 55,85 gramas por mol, e esta massa está por 1 litro, 1 decímetro cúbico. Utilizando o ácido sulfídrico de concentração 0,10 mol por decímetro cúbico, mantida constante durante a reação. Determine a concentração de H3O+, necessária para que o sulfúrito de ferro possa precipitar. O que quero saber é precipitar o sulfúrito de ferro. Então vamos calcular o KPS desta solução. nós já temos aqui a equação química e o KPS é a concentração de ferro vezes a concentração do ião sulfúrito em equilíbrio. Vamos calcular a concentração do ião ferro, é número de mols por volume, e para saber a quantidade química, N igual, massa sobre massa molar, a massa é 4,47 gramas por 55,85, e dá 0,080. Vou aqui a concentração, é 0,080, é dividir por 1 decímetro cúbico, concentração de ferro, 2+, é 0,080 mol por decímetro cúbico. Bem, já tenho aqui a concentração para colocar aqui no KPS. Para haver precipitação, agora tenho que calcular qual é a concentração de ião sulfúrito. Eu sei a concentração do ácido sulfídrico, nós vamos precisar para comparar, mas eu tenho que saber qual é a concentração, e através da concentração, consegui ver qual é o ácido que pode dar origem. Então, vou aqui, o KPS é 6,3 vezes 10 elevado a menos 18, concentração de ferro, 0,080, e fico com a concentração de S2-. A concentração de S2- é igual a 7,88 vezes 10 elevado a menos 17 mol por decímetro cúbico. Sabendo já a concentração de S2, vou à equação do KA, aqui, o KA para o ácido sulfídrico, e a equação do KA diz-me que será, aqui por baixo, o reagente, equilíbrio, e aqui a concentração de S2- e a concentração de H3O+, em equilíbrio. é a concentração de H3O+, vai ser igual a raiz quadrada de, passar isto para cima, isto vem para baixo, fica a concentração de ácido sulfídrico, vezes, isto é tudo em equilíbrio, vezes KA, a dividir pela concentração de S2-, em equilíbrio. Então, a concentração de H3O+, vai ficar a raiz quadrada de, aqui vamos substituir, H2S a 0,10, vezes o KA a 6,8, vezes 10 elevado a menos 23, e a concentração de S2, que eu preciso, é de 7,8, 8 vezes 10 elevado a menos 17. A concentração de H3O+, é igual, vai dar 2, 2,9 vezes 10 elevado a menos 4 mol por decímetro cúbico. E pronto, conseguimos determinar a concentração de H3O+, que era necessário, para que o sulfureto do ferro possa precipitar. Para precipitar, então precisamos de calcular aqui do ião sulfureto, esta reação de precipitação, depois, através da concentração, vamos usar o KA, para ver qual é a concentração de H3O+, em equilíbrio. Espero que tenha ajudado, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, e assistam os próximos vídeos, e já sabem, inscrevam-se no canal. Muito obrigado. 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 Obrigado.